Seja muito bem-vindo ao Linux Chips e agora nós vamos falar sobre o top Você escolheu o vídeo sobre top, então vamos lá conhecer esse cara sensacional Que ajuda muito a você visualizar os processos de execução em tempo real Então, vai! Muito bem, vamos lá então falar um pouquinho sobre top Minha cerveja está acabando já, hein? Bem, vamos lá falar então sobre o top Se vocês gostaram do PS, se preparem para o top Porque o top é sensacional, ele é online Ele traz em tempo real as informações referentes ao processo Lembra lá do PS? O PS é uma fotografia do momento O top não, o top ele te traz online Você consegue ver as informações online em tempo real Sensacional! O que eu mais gosto do top já é esse cabeçalho Olha só aqui como você está vendo aqui na frente, ok? Então nós temos o cabeçalho que ele te traz uma porrada de informações super importantes Como por exemplo, o horário, quanto tempo a máquina está em pé Logo lá nas primeiras linhas, dá uma olhada lá no cabeçalho Ele traz o horário, quanto tempo a máquina está em pé E o load average, que é a carga aí do sistema nos últimos minutos Na linha de baixo ele já te traz as informações sobre todos os processos Quantidades de processos em execução, quantos estão em sleeping, quantos estão running Quantos desses processos são zumbis, ou seja, super importante esse cabeçalho Nas próximas linhas ainda desse cabeçalho nós temos informações sobre CPU, memória e swap Ou seja, só nesse cabeçalho ele já é muito melhor do que o PS Como você pode ver aí, você navegando aqui no top, se você apertar a barra de espaço Ele sempre vai atualizar para tirar as informações referentes aí aos processos E o consumo desse processo em relação ao do sistema, ok? Em relação às colunas que ele traz de informações, são bem parecidas com a do PS, ok? Dá uma olhada lá no vídeo do PS para aprender o que é cada uma dessas colunas aqui Outra coisa importante é, para que você possa paginar entre os processos Você utiliza o shift maior e menor, repara que lá no PS a saída era muito maior do que essa do top Então pagina lá, shift maior, shift menor Shift maior e menor não é mais e menos não, hein meu? É aqueles, os jacarezinhos lá É isso aí, né? Uma coisa bastante interessante do top aí também é que você consegue finalizar o processo Mudar a prioridade do processo diretamente dele Hoje nós vamos ver como matar um processo através do top A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte Digita top, está lá na interface do top, tudo bonitinho Aperta o K de kill Apertou o K, ele pergunta para ti qual é o PID que você deseja finalizar Que você deseja encerrar Coloca lá o número do PID que você deseja, né? Lembre-se aqui, você pode pegar o PID na própria saída aqui do top, né? Pelo amor de Deus Pegou o PID bonitinho? Colocou lá em cima, dá um enter Agora ele pergunta qual é o sinal, qual é o tipo de kill que você vai querer dar nesse cara Você vai ver os detalhes, quais são os sinais mais utilizados aí para o kill No vídeo de kill daqui a pouco, ok? Por enquanto aperta aí o 15, que é o padrão 15 dá um enter Veja aí, foi finalizado o top que nós usamos aqui como exemplo, não foi? Então, quando você pressionar o K dentro do top é para finalizar o processo Pressiona o K, coloca lá qual o PID do processo que você deseja finalizar No exemplo, nós usamos o próprio do top Dá um enter e depois coloca o sinal Nós colocamos o default, o padrão que é o 15 Que finaliza o processo bonitinho, ok? Depois você dá uma olhada lá na manpage lá referente ao top Man, espaço, top Para você verificar várias opções Como por exemplo, ordenar os processos aí para visualizar no top Por exemplo, consumo de CPU, consumo de memória, enfim Então dá uma olhada lá com detalhe depois Lá na manpage do top Aqui é para que você apenas conheça esse cara e comece a utilizar Porque é sensacional Então utilizem o top porque é muito bom Mas o H-top é mais melhor de bom O H-top é sensacional Então se você achou o top já do caralho Se você achou o top sensacional Se prepara para conhecer o H-top no próximo vídeo Então volta lá e seleciona agora o vídeo do H-top Para que você possa ver o quanto é legal esse cara Esse comando, ok? Vai! Tchau! 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 Tchau!